Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual que a equipe LED está desenvolvendo com vocês através do YouTube. Eu sou a professora Juliane Menezes, professora de anos finais de ciência e matemática e estou aí como orientadora de ensino do LED. Olá! Bem-vindos! Eu sou a professora Karima, sou a professora de educação infantil e faço parte também da equipe. Olá, pessoal! Eu sou a professora Sheila, sou professora de anos iniciais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Google Meet nessa maratona de aprendizagens inovadoras que estamos trazendo para vocês. No primeiro encontro, nós fizemos uma apresentação geral das ferramentas possíveis de se usar durante esse período e combinamos com vocês que no próximo encontro nós começaríamos a aprofundar a apresentação de cada uma das ferramentas comentadas, não é? Estão preparados para aprender um pouquinho mais sobre o Google Meet? É isso aí! É isso aí! E nessa conversa de hoje, nós teremos, iremos abordar as bases para uma educação inovadora. Como referência, nós temos o José Moran. Também iremos falar quais os recursos e equipamentos estamos usando. Entendendo um pouco mais sobre o Google Meet, o que eu consigo fazer com essa ferramenta, é possível realizar uma videoaula com esse recurso, alguns momentos para se inspirar e algumas dicas, recomendações em relação à exposição às telas, teremos sugestões e combinados para estabelecer com a turma durante uma videoaula ou uma videochamada. Antes de começar, como criar e compartilhar o evento. Nós também vamos criar o evento na Agenda Google, criando uma videochamada direto na própria Agenda Google e assistiremos a um tutorial como criar uma videochamada usando esse recurso. E para finalizar, disponibilizaremos a vocês um formulário para a gente ter esse feedback do encontro. É isso aí. Então, trouxemos para vocês hoje o professor José Moran, que é referência em tecnologia educacional no Brasil. Ele dá palestras, ministra palestras no Brasil inteiro. E tivemos aí a oportunidade de trazer um pouquinho sobre o estudo, né? A base de estudo dele. Ele faz uma pesquisa na contribuição das tecnologias para a transformação da educação. E ele comenta que as bases e os eixos principais para essa educação inovadora são o conhecimento integrador e inovador, o desenvolvimento de autoestima e autoconhecimento, a formação do aluno empreendedor, a construção de um aluno cidadão, né? E são pilares que, com o apoio das tecnologias, poderão tornar o processo de ensino e aprendizagem muito mais flexível, integrado, empreendedor e inovador. Essa aí é uma busca incessante nossa, não é mesmo? Vejam que nesse slide, quando a gente tem a fonte de pesquisa para que vocês possam se aprofundar mais nessa pesquisa acadêmica de José Moran, tá ok? Isso mesmo. E para a gente pensar em educação, uso de tecnologias, aulas remotas, para vocês terem uma ideia de como nós estamos realizando esse encontro hoje, nós disponibilizamos aqui essas imagens dos recursos e equipamentos que nós estamos utilizando para esse encontro. Então, nós estamos utilizando o YouTube, né? Que é o lugar que nós armazenamos aí as formações, os vídeos, as playlists para vocês. Nós estamos utilizando o Google Apresentações, onde nós criamos esses slides, né? Com todo o conteúdo, com todas as indicações. Nós criamos também o formulário do Google, né? Para nós estarmos validando a presença de vocês, discutindo as contribuições que vocês venham a trazer para melhorarmos as nossas formações. Nós estamos utilizando também o notebook, fone de ouvido, microfone, a internet e o Screen Art, que é uma possibilidade que nós fazemos para ter essa interação entre nós três no mesmo encontro, né? E aí o Screen Art, ele faz essa conexão para nós podermos estar fazendo isso. Isso mesmo, Karina. E falando um pouquinho agora, aprofundando um pouquinho nesse recurso no Google Meet, vamos tentar entender um pouco mais. Então, ele é um recurso que faz parte das ferramentas Google, né? Ele facilita a participação de até 100 pessoas em Gmail comuns e 250 pessoas em Gmail G Suite, né? A nossa rede de ensino, ela tem essa parceria com a Google e permite a criação de e-mails, né? De Gmail institucionais. Então, cada professor da rede, ele tem essa possibilidade de ter esse Gmail, né? Esse Gmail é um e-mail que tem um espaço de armazenamento ilimitado, então ele pode disponibilizar no Drive diversos vídeos, imagens, conteúdos, e esse espaço estará sempre preservado. E o Google Meet, né? Como a gente já comentou, ele possibilita videochamadas com segurança, eficiência e infraestrutura global da Google. Com a pandemia, né? O G Suite também era possível com apenas 100 pessoas ao mesmo tempo. Com a pandemia, a Google estendeu para 250 pessoas. Então, o professor que desejar, ele pode solicitar para a equipe LED, né? A criação desse Gmail, no entanto, a gente está fazendo essas criações aos poucos, conforme os pedidos e as demandas que nós temos que atender. E aí, o que eu consigo realizar, então, utilizando o Google Meet? A videoaula é o destaque, né? Uma ferramenta muito bacana que possibilita ao professor criar essas videoaulas, ou até mesmo as videochamadas. Eu posso estar pensando em plantão de dúvidas, né? Com as crianças, ou até mesmo com as famílias. Não é isso, meninas? É isso mesmo, Sheila. Nós temos aí algumas possibilidades, né? Algumas ideias. Podemos também fazer o feedback de algum livro indicado para a aula, de algum filme indicado para que os alunos assistam, de uma pesquisa. Nós também conseguimos fazer um encontro, convidando profissionais ou estudantes, parceiros que queiram aí fazer um bate-papo com a turma de alunos. Nós podemos utilizar como meio de uma contação de histórias, né? E... O que mais, Ju? Ah, e o professor com o Google Meet, ele também consegue marcar uma reunião de paz virtual, né? Para passar todas as questões que estão sendo vistas durante esse período. É bacana, né? Ter uma interação maior com eles. E também é possível fazer uma sontagem de conceitos e aprendizagens através do Google Meet. Por que não, né? Eu posso simplesmente conversar com o aluno diretamente e fazer algumas questões sobre o assunto que está sendo exposto naquele encontro virtual, naquela videoaula, certo? E para quem quiser saber mais, tem esse link aí para que vocês acessem. Bacana. São inúmeras possibilidades, né? A ferramenta é uma ferramenta gratuita que possibilita diversos momentos aí. Agora, nós vamos ver como realizar uma videoaula usando o Google Meet, né? Além de toda uma dedicação, tentarmos conhecer um pouco mais, né? A ferramenta que nós vamos utilizar. É importante também o professor estar atento ao planejamento, né? E ter em mente planos de aula, né? O que ele vai estar fazendo bem claro. Pensar no tempo de interação com esses alunos também, respeitando a característica de prática, cada faixa etária que ele trabalha. Outra coisa, analisar a qualidade do conteúdo que ele vai ser exibido, né? Então, assim, pensar no tamanho de alguma coisa que ele vai estar apresentando. A qualidade no sentido do aluno estar conseguindo compreender aquilo que está sendo passado, né? O professor também, uma coisa bem interessante que nós também fazemos aqui em nossas promoções, é fazer um roteiro, né? Um roteiro do que vai ser apresentado e também alguns combinados. Como nós fazemos os combinados entre nós, é importante fazer, estabelecer esses combinados com o aluno. Definir qual equipamento, né? Ajudando eles ali a pensar no que vai ser utilizado. Cuidar da imagem, da iluminação e do som do espaço que você vai estar realizando esse encontro. Manter o foco no tema também é uma coisa bem importante, porque muitas vezes nós estamos conversando, uma ideia pode ir para a outra, e aí nós vamos, às vezes, associando o pensamento, porque ele é muito dinâmico. E isso pode acontecer. Então, tentar manter um foco é importante. E finalizar a aula lançando desafios ou algumas situações em que consigamos engajar esses alunos para que seja uma aula muito atrativa. Isso aí. E no próximo slide nós colocamos algumas questões aí para que vocês possam se inspirar, né? Nós colocamos as habilidades que a BNCC nos traz com o uso das tecnologias, que respaldam esse trabalho, que a gente cria aulas remotas, utilizando diversos recursos tecnológicos, né? E tem aí na Nova Escola um insight sobre esses assuntos voltados com planos de aula para essas aulas remotas, né? Para que vocês possam usar aí nos planos de aula. Fica aí a dica para que vocês acessem e incrementem aí o plano de aula que vocês vão realizar com esses alunos. Isso mesmo. Aí tem dicas muito bacanas. Sim. E aí nós temos mais dicas, né? De olho nas dicas. Então, eu tenho que pensar em alguns itens como a Ju e a Karina já comentaram, né? Você já tem o seu material pronto, planejado para o que você deseja gravar, né? Você precisa entender que estabelecer um dia, um horário, uma rotina com a turma é muito importante. E concentrar nisso, né? Para que você também consiga ter esse vínculo com os alunos. Outro ponto importante definir quais são os recursos para a sua videoaula. O que eu irei utilizar? Eu só vou abrir uma câmera e começar a falar, né? Isso não seria o ideal. A gente fala que para gravar uma videoaula é importante se planejar, né? Ter em mente todos os conteúdos tudo que você vai abordar todos os materiais devem estar ali disponíveis. Então, se eu vou usar um PowerPoint um Word Google Apresentações vou utilizar algum vídeo alguma música uma imagem tudo isso já deve estar preparado para que facilite até a sua interação ali durante a apresentação. E lembre-se você já é professor tem focação para dar aulas, né? Fazer sempre o roteiro, né? As anotações isso tudo vai facilitar para que na hora de algum nervosismo você recorra a esse material, né? Aqui mesmo quando nós estamos falando com vocês nós temos nossas programações, né? A gente tem as anotações a gente tem tudo aqui esquematizado para que a gente dê uma sequência que tenha e que a gente consiga atingir cada um de vocês. E aí, Ju? Pode comentar as outras dicas? Sim, tem bastante dica aí para amparar vocês no uso do Meet, né? Uma delas nós colocamos aí com relação aos equipamentos, né? É importante que sempre você faça testes antes de começar a usar definitivamente a ferramenta com seus alunos. Outra dica é de limpar a lente se eu estou usando o notebook hoje mesmo eu vim já passei a flanela aqui na câmera do meu note se você estiver usando a câmera do celular sempre lembrar desse detalhe e testar o áudio principalmente nós aqui do LED estamos em fase de aprimorar nossos conhecimentos no uso dessas ferramentas também, assim como vocês e na primeira live nós tivemos bastante eco, né? E tentamos minimizar na segunda live que foi feita com a educação infantil e hoje, nesse encontro com vocês nós esperamos que tenha melhorado mas sabemos que a cada vez que a gente vai usando essa ferramenta melhor a gente vai utilizar os recursos, certo? Além disso além disso, assim o professor se ele estiver fazendo a videoaula dele na sala de aula ou numa sala na escola ele prestar atenção na iluminação, né? Usar a iluminação sempre a favor sempre iluminando o rosto dele aqui, nesse momento eu usei até uma luminária para melhorar aqui o visual da minha imagem, né? E não só a iluminação artificial a natural também, né? Providencia um ambiente tranquilo sem barulho isso é super importante apesar que a gente sempre é é tomado, né? Às vezes a gente está durante os nossos encontros tem um barulho ou outro que acontece e isso foge, né? mas é importante a gente escolher um cantinho bacana para estar realizando essa videoaula e dê preferência ou um ambiente com fundo sem muita informação, né? Nesse caso aqui nós usamos o aplicativo que a Karina comentou que tem o logo até aí na nossa tela, né? E ele possibilita essa técnica que é de chroma key você coloca a imagem que você quer atrás de você então nós escolhemos a imagem colocamos o logo do LED incrementamos o visual do fundo da nossa tela mas se você não tiver esse recurso escolha um lugar com menos informação isso já está bom demais, né meninas? Isso mesmo, Ju uma outra dica que a gente tem interagir com seus alunos lançar desafios simular mesmo como se vocês estivessem ali que você, professor estivesse ali próximo do seu aluno é importante eles se sentirem também acolhidos nesse momento utilizar os recursos que a tecnologia proporciona então além do que nós já falamos pensar em sites específicos explorar livros os próprios vídeos também, né? faz com que as crianças também se aproximem cada vez mais e também realça aí a veracidade das informações que a gente está passando aí mais dicas para vocês nós colocamos aí para que você consiga elaborar cenários no caso aí eu acabei de comentar que nós usamos o aplicativo é uma forma mas quem quiser pode colocar livros ou usar a própria lousa colocar uma plaquinha com seu nome em cima da mesa o professor mais legal a professora Ju eu colocaria, né? e fica bacana porque dá um insight para esses alunos tem algo a mais porque a gente está criando uma aula que é bem diferente do trivial que foi feito desde sempre, né? e resumindo utilizar sempre o seu humor seu bom humor, né? Sim Ju, é bacana que a gente tem visto também, né? vários professores fazendo videoaulas colocando uma peruca colocando um acessório para descontrair e fazer com que a turma preste mais atenção naquele momento, né? Isso cada detalhe faz a diferença aí cada um usa sua criatividade seu bom humor para trazer algo a mais para esse encontro virtual, né? Nós colocamos até uma dica e usar o projetor interativo para exibir um fundo de tela porque não? De repente você coloca até a imagem pertinente ao assunto daquela videoaula, né? Isso também pode ser um recurso bacana E para finalizar aí nesse slide contar histórias engraçadas recitar poesia, né? Pegar um fragmento de um texto e declamar para esse aluno mudar o ambiente fazer com que eles queiram assistir todas as suas aulas trazer esse algo a mais aí Né? Isso mesmo A gente tem mais dica? Tem sim Olha uma carinha Temos sim Outra dica seria você ressaltar, né? Você dá evidência àquilo que foi mais importante durante a sua aula Então você colocou o seu assunto principal por lá E aí antes de você estar terminando também é uma dica bacana você fazer uma espécie de um resumão de hoje Batize como nome resumão de hoje finalizando antes de terminar E aí colocar ali aquelas palavras-chave trazer para o aluno o que realmente tem que ficar memorizado que tem que ficar o assunto em evidência para que ele recorde essa aula com mais facilidade, né? Outra dica também é propor um enchimento de um formulário propor um desafio um bate-papo rápido criar um videozinho curto ou algum slide para que ele coloque ali a impressão dele ao final da aula São dicas também bem valiosas para a gente conseguir já um retorno daquilo que nós estamos passando Né? Se os alunos estão realmente se estamos conseguindo aproximar como nós fazemos com vocês ao final colocando o formulário para a gente perceber se realmente o que nós queríamos foi atingido no objetivo principal e fazer isso com os alunos também é uma forma muito bacana Isso Aí com relação ao tempo de exposição às telas né? Já existe pesquisa referente a esse assunto então é importante a gente ficar antenado com esse assunto Nós colocamos aí a tabela que foi tirada adaptada desse site Né? Qual será qual seria o tempo ideal de exposição de tela de acordo com a faixa etária Né? Qual o mínimo diário Né? Tem professor será que pensa nesse mínimo e nesse máximo por dia Então fica aí a dica para vocês com relação a isso Tá? E se tratando de sexto e oitavo ano anos iniciais anos finais e até educação infantil nós temos aí na tabela Tá bom? Isso mesmo E aí nós temos algumas sugestões para combinados né? Para a gente estabelecer aí com a turma Então quando o aluno vai acessar por exemplo o Google Meet através de um link é importante que o professor né? Já o oriente a se identificar colocando né? O seu primeiro nome e o sobrenome É importante também providenciar antecipadamente fone de ouvido com microfone para que a gente tenha uma interação assim mais clara mais nítida Para evitar microfonia desorganização no áudio É importante também desativar o microfone assim que o aluno acessa e somente ativar nos momentos de interação né? Quando houver dúvidas A gente até deixou aqui a imagem do microfone É importante desativar porque todos ao mesmo tempo ali pode ficar um pouco desordenado e até mesmo causar barulho sim em excesso né? Atrapalhando Importante evitar atrasos Então professor fazer um combinado de tolerância máxima para que esse aluno acesse né? O Google Meet é muito importante para não causar desconforto nem para o professor e nem para o aluno Vocês também podem acessar mais detalhes nesse link abaixo Isso aí E antes de começar né? Então nós temos aí alguns passos Para você criar uma videochamada você precisa então fazer login em uma conta do Gmail né? Pode ser um Gmail que você já tem em comum ou pode ser um Gmail com e-mail institucional que nós criamos lá com o LED a partir das solicitações de vocês Então esses são os passos para você criar uma videochamada E para participar né? O que é necessário? Um ponto Não é necessário ter uma conta de e-mail ou um jessuíte Tá? Uma vez que você o professor no caso você tem a sua conta de e-mail você cria o seu evento o seu encontro a sua aula e você encaminha alguém aos seus alunos eles podem estar acessando sem fazer login em uma conta simplesmente com o computador né? Com a internet ele clica no link e aí ele vai estar colocando o nome dele ali como vocês vão ver depois os passos nos próximos slides e ele participa sem login nenhum Tá bom? O lugar que ele pode estar participando então quais são os equipamentos? São os dispositivos móveis né? onde é necessário apenas ele instalar o aplicativo do link às vezes ele já até está instalado mas se ele não tiver uma vez que ele clica no link quando ele recebe o próprio celular já encaminha ele lá para fazer a instalação então só ele cede os passos ou você pode poder participar com o computador de mesmo no tipo e aí é necessário somente um navegador da web compartilho aí com o nome mas um navegador para ele poder estar fazendo um sucesso isso aí agora é importante a gente entender como criar e compartilhar esse evento além do que a Karina falou aí após o professor criar o evento no Google Agenda que nós vamos ensinar daqui a pouco a vocês ele vai enviar o link de acesso aos alunos que ela também acabou de conversar porém um detalhe a gente pode enviar esse link via redes sociais ou por e-mail a gente envia por e-mail para aqueles alunos que são maiores de 13 anos né que tem permissão para ter o seu próprio e-mail para aqueles outros é melhor que a gente vir para as redes sociais ou um combinado com os pais de repente envia para o e-mail do pai depende muito do combinado por isso essa interação com os pais também é muito importante nesse momento né e esse link olha o bacana disso ele pode ser permanente para o uso dessa videoaula ele só vai deixar de existir se eu excluir esse evento lá da agenda se eu não excluo o link pode ser usado toda segunda-feira no horário X ou Y que o professor combinou com os alunos né e isso facilita porque para cada hora você ter um link para isso um link para aquilo acaba que as pessoas ficam meio perdidas e dificultam então isso aí é uma vantagem com o Google Meet o professor assim que ele acessa o Google Meet e vai estar recebendo esses alunos o link é como se fosse uma chave de acesso ele vai ter que permitir a participação de cada um deles aí aparece na tela uma mensagem como essa que está aí né alguém quer participar da reunião como ele teve que se identificar né o combinado que a Sheila combinou comentou com vocês colocar o nome o sobrenome um pelo menos que seja vai aparecer para esse professor ó Karina quer entrar e aí ele permite clicando no botão permitir e esse aluno passa a fazer parte dessa vídeo é aula né deixamos aí com vocês umas dicas mais dicas né de realizar testes criar reuniões como a que a gente vai mostrar hoje e testar com amigos com familiares ou até com os professores entre os professores aí na escola antes de estar usando a ferramenta com o aluno uma duas vezes que você usar você vai ver que é super simples e muito bacana de de estar usando aí nesse período ok isso mesmo aqui nesse slide pessoal nós não vamos ler ele é só uma base para vocês terem uma sequência de como criar né esse evento na agenda Google nos próximos slides aqui as meninas irão dar o passo a passo para vocês mas todo esse material da nossa da nossa conversa de hoje também estará disponível no portal LED então só acessar gg.gg barra canal LED vocês encontrarão esse material e para assistir de repente novamente né essa nossa conversa vocês vão acessar o gg.gg barra canal LED isso o vídeo vai estar disponível a todos vocês e a apresentação é essa daí em forma de PowerPoint né que na verdade a gente está usando o Google Apresentações aí voltando para o Google Meet eu vou criar um evento na minha agenda Google para eu acessá-la eu busco o ícone da agenda né e quando eu clico nela e realizo né o o evento eu posso verificar aí pela tela que eu tenho e destaque o link que vai ser compartilhado automaticamente né ele já aparece para você você copia e cola e envia para os seus alunos é você aqui nesses botões de ao lado do salvar você pode acrescentar mais opções na configuração desse evento colocando uma descrição a aula sobre fotossíntese né você coloca o que você quiser para incrementar aí a entrada dessa desse evento assim que o aluno acesse ele vai ver a descrição dessa aula o que mais que nós temos vou passar para o próximo slide ainda no Google Agenda né e se tratando de Google Agenda nós temos dois slides aí com as opções a mais quando a gente entra no Google Agenda ó tem aí a data que você vai programar esse evento que está com a setinha em destaque logo abaixo a descrição que eu acabei de comentar você pode escrever o que você deseja aí colocar em negrito itálico o que quiser né é e lá em cima no topo da sua tela depois de tudo que você configurou você clica em salvar né vou chamar a atenção de uma coisa aí embaixo verificar ou alterar configurações sempre aí embaixo em destaque né verificar se isso daí está de acordo com o que você deseja tem três opções pertinentes ou não de acordo com o que você deseja tá bom segunda e terceira opções ficam ativadas automaticamente então se você quiser desativar basta clicar lá bem nesse momento nós temos um tutorial de como criar de como estar utilizando o Google Meet de uma forma bem simples e bem rápida esse tutorial ele se encontra no nosso canal né para que vocês possam estar visualizando algum momento que vocês precisem tá certo e aproveitem também visitem lá as nossas playlists as nossas indicações e se inscrevam também em nosso canal tá bom nós vamos passar a imagem nesse dedinho aqui do Mickey que já vai ser direcionado direto lá para o nosso canal e com o passo a passo de como criar isso e aí para finalizar então esse momento nós pedimos que vocês abram uma janela né na lateral aí digitem o gg ponto gg barra live led para nos dar um feedback né é muito importante o que vocês pontuam lá para que a gente possa estar aprimorando melhorando cada vez mais o nosso encontro verificando as necessidades de vocês e nós agradecemos esse momento né esperamos vocês também no próximo encontro não é isso menino isso toda sexta-feira junto e misturado aqui no youtube esperamos vocês e gostaria de ressaltar que nós estamos aprendendo assim como vocês estamos correndo atrás de informações essas apresentações que a gente passa aqui para vocês são todas elaboradas pela equipe led tá somos nós nós que escolhemos fazemos a curadoria pesquisa para trazer algo bacana para respaldar esse trabalho inovador aí na rede né e com esse feedback além da gente aprimorar além da gente ouvi-los de uma maneira mais próxima a gente também passa a criar a trazer outros assuntos que não foram comentados lá na primeira live né que nós pedimos algumas sugestões para vocês de outras ferramentas cuja que elas sejam diferentes das que a gente mencionou então ficamos aguardando aí esse retorno que tem sido tão positivo que tem sido tão motivador para o nosso trabalho né eu em nome da equipe led aí quero agradecer a todos vocês pela valorização e incentivo que vocês estão nos dando aí desde o nosso primeiro encontro aí pelo youtube muito obrigada tchau tchau pessoal tchau tchau obrigada